Bom dia, meus amigos, bom dia. Poderia ser um dia melhor, mas venho aqui trazer uma notícia ruim, que nós perdemos um amigo, um construtor de ultraleves, de paramotor, de paraplano, por causa de uma linha chilena, lá em Goiânia. E isso não é o primeiro, já tivemos vários acidentes com ultraleves, com gliders, com paramotor, com trike, com vários equipamentos, por causa dessa linha. Fora os motociclistas, como eu sou, que passamos apuros com isso, somos obrigados a usar uma antena de proteção, né? E nada é feito. Até hoje nada é feito. A gente está quase perdendo uma pessoa por dia, porque sempre aparece alguém de moto que a linha pegou no pescoço, outro de bicicleta que a linha pegou e daí por diante. meu presidente Bolsonaro, o senhor que é ligado aos motociclistas, nós estamos pedindo a sua ajuda para que isso pare, que alguma coisa tem que acontecer sobre isso. Eu, que ando de moto e voo, vamos dizer, corro duas vezes o risco. Alguma coisa tem que acontecer. Então eu resolvi fazer esse vídeo para que chegue até as autoridades compatíveis para tentar resolver esse problema. Essa linha chilena é uma arma e uma arma invisível, que a hora que você vê ela, o estrago já está feito. Então, meus amigos, eu peço a vocês que me ajudem, que compartilhem esse vídeo para a gente tentar chegar às autoridades competentes para que essa história seja mudada. Está ok? Estou muito chateado com esse acidente e espero que alguma coisa aconteça, que não seja mais uma morte em vão. Eu espero que alguma coisa aconteça. Então, eu peço a todos os meus seguidores, meus amigos, todos que compartilhem esse vídeo para que chegue às autoridades competentes e, quem sabe, até ao nosso presidente. Muito obrigado. Um bom dia, que poderia ser um ótimo dia, mas um dia de luto pela perca de um amigo voador. Bom dia.